Sejam muito bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. Nas últimas semanas, o Bitcoin ganhou destaque, onde a moeda digital alcançou a marca dos 45 mil dólares. Essa valorização se deve a um investimento no valor de 1 bilhão e meio de dólares, feito pela montadora de carros elétricos Tesla. A empresa de Elon Musk, o segundo homem mais rico do planeta, moveu quase 8% de suas reservas para Bitcoin, elevando o preço da criptomoeda a níveis históricos, subindo mais de 16% nas últimas semanas. A empresa também sinalizou que em um futuro próximo, passará a aceitar Bitcoins como forma de pagamento. Mas você aí, sabe o que é uma criptomoeda? A Bitcoin foi a pioneira das criptomoedas, e de forma totalmente digital, ela surgiu na internet no final de 2008. Em sua filosofia, tem como inspiração um movimento que chamou a atenção no mundo no final dos anos 80 e início dos 90, o movimento cypherpunk. Um grupo ativista que lutava pela autonomia dos indivíduos em relação aos seus dados. Após a crise do subprime que colapsou o sistema financeiro dos Estados Unidos também em 2008, em virtude de políticas de crédito altamente arriscadas e questionáveis, o resultado foi um descrédito no sistema financeiro tradicional. Dentro desse contexto, no final daquele ano, surgiu uma proposta inovadora na internet, através de um documento técnico chamado de White Paper. O White Paper foi denominado Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, e assinado por Satoshi Nakamoto. No entanto, esse nome não passa de um pseudônimo, ou seja, um nome fictício, mantendo a identidade do criador ou dos criadores um mistério até hoje. Mas o que fez esse sistema financeiro ser tão inovador? O sistema proposto por Satoshi Nakamoto é completamente descentralizado, não havendo um grande servidor responsável pelo gerenciamento dela. Toda a rede de bitcoins é peer-to-peer, e isso garante que o sistema seja autorregulado. A falta de regulamentação também fez com que essa criptomoeda seja completamente livre de influências políticas ou de fronteiras. Se ela está na internet, está no mundo todo ao mesmo tempo. Por isso, podemos dizer que essa foi a primeira moeda realmente mundial que se tem conhecimento. Mineração Como já dissemos, a Bitcoin foi desenvolvida para ser completamente livre. Tudo o que acontece é controlado pelas redes peer-to-peer, desde definir as gerações e emissões de novas moedas, até o gerenciamento de transações e confirmações. Todos que estão participando do sistema estão contribuindo automaticamente para manter a rede de bitcoins ativa e funcional. E esse controle é feito através de programas mineradores. Qualquer um pode baixar um software do gênero e começar a minerar. Esse processo tem duas finalidades, gerar mais bitcoins e ajudar a manter a rede funcionando e processando as informações. Para entender esse processo, é preciso compreender como a rede de bitcoins funciona. Ela é primariamente formada por blocos encadeados uns aos outros, os blockchains. São esses blocos que carregam todas as informações, incluindo todas as transações já realizadas e todas as informações referentes ao processo. A informação contida nesses blocos é processada por um sistema de mineração, que é basicamente o processo de gastar poder computacional para processar essas transações e garantir a segurança da rede e manter o sistema sincronizado e funcionando corretamente. Esse processo é chamado de mineração em analogia ao processo de mineração de ouro. Todos os mineradores que participam da rede recebem uma comissão pela contribuição, em bitcoins, é claro. Como o protocolo das bitcoins é de código aberto e controlado por todos os usuários da rede ao mesmo tempo, deste modo, mesmo que um desenvolvedor queira implementar alguma modificação no protocolo, ela só entrará em atividade se houver um consenso geral de todos os envolvidos na rede. E isso garante a confiabilidade do sistema. Mesmo sendo considerado um mercado instável por muitos, as previsões para as bitcoins são promissoras. Se você está interessado em investir nesse mercado, mas não tem um computador potente, você pode comprar as bitcoins através de corretoras. As corretoras, ou exchanges, são plataformas que conectam quem quer vender a quem quer comprar. Elas são responsáveis por converter as criptomoedas em dólar ou real, por exemplo. Antes de comprar um bitcoin, você precisa se cadastrar em uma delas e transferir fundos para a sua conta. Agora, vamos listar as principais corretoras de bitcoin no Brasil, para você que quer iniciar a carreira como magnata das criptomoedas. Foxbit, Bitcoin Trade, Bitblue, Mercado Bitcoin, Coin, Coinext, Brasilex e Walltime. Bastante coisa, né pessoal? Lembrando que tudo isso foi apenas um recorte do assunto, um verdadeiro resumão a respeito das criptomoedas. Eu mesmo tive que pesquisar bastante sobre esse tema para desenvolver esse episódio e mesmo assim continuo achando o tema bem complexo. Se você ficou interessado sobre o universo das criptomoedas, eu vou deixar na descrição desse vídeo no canal do YouTube da TVC 13.1 links complementares para você ficar ainda mais atualizado. Lembrando que você consegue acessar o nosso canal através do QR Code que está aparecendo em sua tela. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo F5.